Eu continuo aqui em Campos do Jordão para a gravação de mais um quadro onde é você, empresário, que tem a palavra. Fala, empresário! Eu estou no Bazar Ponto e Linha, uma loja de materiais para artesanatos e aviamentos que está na cidade há 27 anos. Oi, gente! Meu nome é Ligia Riquieri e eu sou proprietária da Ponto e Linha Lãs, Tecidos e Aviamentos. Nós ficamos em Abernésia, em Campos do Jordão. A Ponto e Linha esse ano completa 27 anos de existência e a gente está super feliz por estar com vocês esse tempo todo. Nós não seríamos nada sem você, nosso cliente, tá? A Ponto e Linha funciona de segunda a sábado, das 9 às 18 e aos sábados das 9 às 16. Nós oferecemos vários cursos de artesanato, costura criativa descomplicada, oficina de moda, patchwork, bonecas, bordado e muitos outros. O nosso enfoque principal é a venda do material para artesanato, que por si só já é maravilhoso. O artesanato é uma coisa positiva, uma coisa vibrante. É um mercado maravilhoso e a gente é super feliz de trabalhar com isso. Você que é nosso cliente, que já conhece, venha tomar um cafezinho com a gente. E você que ainda não conhece a Ponto e Linha, você não sabe o que você está perdendo. Venha nos conhecer porque a Ponto e Linha é muito mais do que um bazar. A Ponto e Linha é uma experiência. Música Música